Band, 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 band Band, band, band Band, band, band Bandido da luz vermelha A lei só vermelho igual sangue Marte na pomba da caneta E a cada passo sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Band, 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 band Bandido da luz vermelha A lei só vermelho igual sangue Marte na pomba da caneta E a cada passo sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Já resolvi-se que não anônimo Desde que fuji do manicômio Com um sorriso lindo de tão irônico Que casa bonito com sangue no olho Tão técnico O Nog na levanta se vê na etipico O cash pintou, até triplicou Só que eu tô procurando Minha alma seca Ficou ou tão sem cura Sem bula com essa fartura De rimão cada fartura Que pula é culpa da puta da vida Cada pituca que tá com a progenatura Essa fita sigo no escuro E vou matando e esquartejando Com a lírica já faz tempo que eu tô procurando a paz Tô nessa vida e vejo quanto tempo faz Quero imitar na câmara de gás É um macho com rap Vim da zona oeste, cê me conhece Band, 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 band Bandido da luz vermelha A lei só vermelho igual sangue Marte na pomba da caneta E a cada passo sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Band, 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 band Bandido da luz vermelha A lei só vermelho igual sangue Marte na ponta da caneta E a cada passo sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Enfim, no topo do ranking Monstro como Frankenstein As portas tranken Pra não virar franguim Que eu tomei uns drinkings E meu monstro vai Brinda tipo Tintin Quando eu ver o seu fim Vai voltar e dormir em Foda-se o mainstream, entrinho Apostas que as notas vem com a cara do Franklin Hi, hi Destilado, só quem curte destilados Enfim, destinado a cometer esses anos Penso em assassinatos diários Me sinto hilário, meus melhores amigos são imaginários Hey Death, noto alguns nomes que eu dedico ao meu diário Me chegam e senti, ai eu acho que fui sentir alô Ultimamente encontro mais quente que uma poda no inferno com a malissarius Cante, 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 cante Me diz o que tu almeja Um belo Mustang banhado a sangue Descrito por sua caneta E a cada passo deixo um frasco de algo que te entorpeça Tinta vermelha igual sangue Cante com o da luz vermelha Band, 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 band Bandido da luz vermelha Lê sol vermelho igual sangue Morte na ponta da caneta E a cada passo sem deixar rato Uma conquista, uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Porra Nog Minha mãe tem me deixado foi como game over Só penso em morrer Até não se mover Raja hook over Só fez um encorrer E me mata de overdose Cante, eu sei Que é revoltante, ok Mas o tempo é rei Você não tem que deixar te abalar Tem que pensar no seu neném Se você se matar ele vai querer ser game Entendo bem, man Mas será que não me convém? Eu com vinte e dois, com uma vinte e dois Não corre de cocai, com quem? Trocaria bang bang Só para o meu filho viver bem E se acalma Porque nesse junco nada acaba bem É um segundo e bloco e cê mata alguém E querem te ver morto e cê perde o sono Segue o rap que cê vai além E para no rock E aquele seu som soube pegar uma glock Não me enrole, sei que já pagou de rock Dando os boxes, vi tudo isso Num canal de um blogger com a fita dó Que eu era santo, eu não disse Eu sei que já errei, tanto é tão triste Eu me vejo em você nesse ódio convinte Melhor aparecer som antes que eu me complique Band, 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 band Bandido da luz vermelha Leição vermelha igual sangue Mate na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Cante, 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 cante Demônio achar chino da aldeia Band, 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 band Bandido da luz vermelha Leição vermelha igual sangue Mate na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rastro